Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar a loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar a loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar a loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar a loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia É o Gruninho Quem gostou faz barulho pro Gruninho Aplausos